Vamos lá! Nada se compara ao Teu amor Deixou Sua glória e habitou Entre nós Tudo foi pecado Levou sobre si as nossas dores Foi morrido por nossos pecados Por Seu sangue Nós fomos lavados Aleluia! Veja só! E o castigo que nos traz a paz Estava sobre Ti Por Suas pisaduras Nós fomos sarados Totalmente Não há amor igual Jesus, Tu és real És o meu amigo fiel Maravilhoso amor Sim, Jesus me salvou És o sacrifício perfeito Nada se compara ao Teu amor Deixou Sua glória e habitou E entre nós Tudo foi tentado Levou sobre si as nossas dores Foi morrido por nossos pecados Por Seu sangue Nós fomos lavados Nós fomos lavados Milagre na nossa vida E o castigo que nos traz a paz Estava sobre Ti Essa é a palavra Essa é a palavra Em Suas pisaduras Nós fomos sarados Totalmente Não há amor igual Jesus, Tu és real És o meu amigo fiel És o meu amigo fiel Maravilhoso amor Sim, Jesus me salvou És o sacrifício perfeito Não há amor igual Jesus, Tu és real És o meu amigo fiel És o meu amigo fiel Maravilhoso amor Sim, Jesus me salvou És o meu amigo fiel És o sacrifício perfeito Sim, tu és 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 Sacrifício A recompensa do teu sacrifício A recompensa do teu sacrifício Tudo que tenho terás E tudo que sou tu terás A recompensa do teu sacrifício A recompensa do teu sacrifício é E tudo que tenho terás Tudo que sou tu terás A recompensa do teu sacrifício A recompensa do Teu sacrifício Tudo que tenho terás Tudo que sou Tu terás A recompensa do Teu sacrifício A recompensa do Teu sacrifício E tudo que tenho terás Tudo que sou Tu terás A recompensa do Teu sacrifício A recompensa do Teu sacrifício Tudo que tenho, terás Tudo que sou, tudo terás A recompensa do teu sacrifício Não há amor igual Jesus, tu és real És o meu amigo fiel Maravilhoso amor Se Jesus me salvou És o sacrifício perfeito És o sacrifício perfeito És o sacrifício perfeito Tu és o sacrifício perfeito E por isso nós nos entregamos O Senhor totalmente a ti Só há vida Porque o Senhor vive Só há esperança Porque o Senhor governa Só há transformação Porque o Senhor nos amou primeiro Só há graça Por causa de quem tu és Só há bondade Porque o Senhor é bom E nós, Senhor, neste dia Não há nada melhor para fazermos Se não Se não nos entregarmos totalmente a ti Queremos a tua vontade, Senhor Venha o teu reino Venha o teu reino E seja feita a tua vontade Assim na terra como no céu Assim na terra como no céu Obrigado, Senhor Pelo pão nosso de cada dia E entendemos, Senhor Que por tão grande perdão recebemos Podemos oferecer perdão Tudo que podemos desfrutar em vida, Senhor É por causa de quem tu és É em reação a quem tu és É em resposta a quem tu és Nós te entregamos tudo Tudo que tenho terás Tudo que sou terás Tudo que tenho terás Tudo que sou terás Não há outro digno de receber Não há outro digno de nos curvarmos O Senhor pertence O Senhor pertence em tudo Tudo, 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 tudo Nós bendizemos o teu nome Nós bendizemos o teu nome Queremos cantar mais uma vez Não há um cor igual Jesus, tu és real És o meu amigo fiel Maravilhoso amor Maravilhoso amor Sim, Jesus me salvou És o meu amigo fiel Maravilhoso amor Maravilhoso amor Sim, Jesus me salvou És o sacrifício Precidem o teu amor O meu amigo fiel Maravilhoso amor Maravilhoso amor